A CIDADE NO BRASIL Se é prata Prefiro dormir Beijar a luna Minha companheira Cansei Isso não é amor Já basta pensar Essa dor De ficar Pra sempre Torcendo pra terminar Assim, prefiro essa derrota Assim Assim, se é pros fortes Já não é pra mim Eu dispenso a valentia De brigar a mesma briga Essa guerra já perdida Não ache outra ferida Não ache outra ferida Não ache outra ferida Eu não acredite Já é outra ferida Vem que a és outra ferida Já está na sua rua Tentando pra dormir Aí com estas feiras Às vezes Xê, não tem pra deixar de ficar Obrigado.